Eu vou superar a Mareza DJ Tibeiras como é que é? Olha a melodia Ela amareza Entrada Jove Seu Jove 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 Vida Jove Vai, entrami segui, entrami segui, entrami segui Vai, entrami segui, entrami segui Vai, 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 vai Entrami amolando um restaurante Entrei, me segui Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mãe do, tu é tua mãe? Mãe! Pai do, tu é teu pai? Ai! Tira o pai? Ai! Respeita o bom, todo mundo gosta. E respeitamos mesmo, hein? E respeitamos mesmo. E aí! Ai, ai... Ei, trabalha. Ui, trabalha. Ai, trabalha. O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto